Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha continha principal, tá? E bom, hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma mega novidade aí que chegou pro canal, tá? Que é a nova parceira, cara. Que é a nova parceira, que é a Aptoide, galera. Que é uma loja que tem seus jogos lá, tá? E eles têm a sua própria forma de recarregar, né? Tem suas próprias formas de recarregar. E eles estão em parceria com o jogo, e com essa parceria eles conseguem te dar mais do que tu recarrega. Quer dizer, é um bônus, é difícil de dizer, mas é um bônus de 25%, tá bom? Por exemplo, a recarga aqui tá 5,49, certo? Se eu colocar 10 reais na wallet lá, eu consigo fazer duas recargas dessas e ainda sobra, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Fazer aqui a recarga. Vai aparecer aqui, ó, tá? Na wallet, ó. Tá? Ó. Custa 5,12, beleza? Já tá mais barato, tá? Já custa 5,12. E o que vai acontecer? Quando eu comprar, já tô comprando mais barato, eu vou receber 5,51 centavos, tá? Eu já vou receber 5,51 centavos, tá? Na recarga. Tá? Eu já vou receber 5,51 centavos de volta. Ou seja, eu gasto 5,12 e recebo 5,51 centavos, tá? Só que pra gente fazer isso, tá? Vocês vão precisar usar um código, tá? Muito simples. Depois que vocês baixaram a wallet aqui, né? Tem o link na descrição, tá? Uma coisa muito importante. Vocês vão precisar baixar o jogo, tá? Vocês não podem usar isso na versão da Play Store, então vocês vão ter que baixar a versão da Aptoids. Tem o link na descrição aí, o primeiro link da descrição. E no segundo link tem a Aptoids, né? A Aptoids, né? Que é essa lojinha aqui, tá? E é nela que por ela que você vai fazer a sua recarga. Aí você vai fazer o quê? Você clicou, criou lá sua continha lá. Você vem aqui em configurações, código promocional, tá aqui o código, ó. Drill Code, tá? Colocou esse código aqui, você já vai, tá? O quê? Liberou o bônus de 5%, né? E mais o restante lá que chega a 20%. Então você vai ter 25%. Como vocês viram aqui, ó. Eu coloquei 10,70, certo? Eu coloquei 10,70 e fiz duas recarga mínima. Viu? Fiz duas recarga mínima, que custa 5 e pouco. E eu ainda tenho 1,13. Viu? Muito simples. Então, dessa forma aí, por exemplo, ó. Mostra como é. Legal. Você que vai fazer recarga, por exemplo, vamos supor aqui, recarga mais alta. Você vai fazer a recarga de 540 reais. 540 reais, normalmente. Por aqui, só por aqui, você já vai economizar 25, é, 23 reais. Só por aqui, você já economizou 23 reais e ainda vai receber 51 reais. Ou seja, você vai ter aí 23, mais 50, vai dar 70, 74. Vamos arredondar pra 75 reais, né? E esse dinheiro que você recebeu de volta, você pode, né? Você fez essa recarga aqui, pagou lá o seu 516, numa recarga de 540, né? E recebeu 50 reais lá de volta. E pode pegar e fazer mais duas dessa aqui. E aí você vai e recebe de novo uma parte desse valor aqui. Certo? Aí você vai fazer duas dessa aqui, com aquele dinheiro que voltou. Ó. Vai pegando o raciocínio. Tá? Aí você já vai gastar aqui, ó. 25,80 e recebe 2,57, né? E você vai fazer duas dessas. Aí você recebe de volta, né? 5 reais. E já vai poder fazer essa aqui de novo. Ou seja, com essa recarga máxima aqui, você fez outras duas de 300 e mais uma de 60. E ainda pagou menos do que se fosse pela Play Store, galera. É muito bom isso aqui. Pra você que faz recarga, tá bom? Caso você não faz recarga, então aí não compensa muito pra vocês. Mas relaxa. Por quê? Se você baixar o jogo pela Aptoide, aqui no canal, eles vão me dar um giveaway, né? É tipo uma doação pra eu dar pros inscritos de 150 dólares. É, galera. 150 dólares. Eu ainda não sei como é que vai ser essa parte. Mas tá no contrato, então eles vão ter que dar o giveaway de 150 dólares, né? Que é a... Que eu vou poder dar pra vocês. Eu não sei se vai ser sorteio ou alguma outra coisa, mas são 150 dólares. Eu também não sei se vai ter que ser de uma vez. Se for de uma vez, é só um que vai lá e ganha tudinho isso. Mas se eu puder dividir, eu vou tentar dividir, tipo, ah... 10 dólares pra cada e serão 15 vencedores. O que vocês acham? Seria legal. 10 dólares é 50 conto, já. Já daria pra fazer um monte de recarga. Obviamente, esse dinheiro provavelmente vai ser na Aptoins. Né? Pra você fazer recarga. Só que relaxa. Vocês não precisam estar fazendo recarga só nesse jogo, tá, galera? Tem vários jogos aqui que vocês podem estar fazendo, ó. Ó, Guardas of Cláudia, tá? E aí você vai aqui pela... Cadê? Pela Aptoins, né? Tem vários jogos. Né? Aqui, ó. Essa é a parte de 20%. Onde você vai receber. Olha aqui, ó. Tem jogo de Dragon Ball. Jogo de Pokémon. Tá? Lembrando, você tem que usar o código lá. Mobile Legends, mais Pokémon. Tá vendo? Muitos jogos. Tá? Isso. Essa lista pode ficar atualizando. Beleza? Eu já gravei um vídeo mostrando como funciona, como tá na prática isso. Vocês podem dar uma olhadinha. Foi o vídeo anterior a esse. Tá? Então aproveitem aí. É... Eu não sei até quando vai valer. Né? Mas... Hoje, hoje, dia 3 de outubro de 2022 está valendo muito a pena. Beleza? Então aproveitem aí. E obrigado, Aptoins. Beleza? Muito obrigado mesmo. E é nóis. Até a próxima. Valeu. Falou. E agora eu tenho que esperar bater oito minutos de vídeo. Se não, o YouTube corta minhas pernas. Tá rolando guerra aqui, irmão. Tá rolando a guerra. E a gente tá perdendo? E a gente tá perdendo? Segundo, né? Segundo, né? Bora ver como é que tá. Tá 52... Ih! 52 a 7. Mas a Cosmo Fantasy é grande, né? É, então é isso, galera. Até a próxima. Tchau!